Aqui estamos mais uma vez na presença do Senhor para nós fazermos a vontade de Deus. Que toda honra, glória, louvor e adoração seja dada ao nosso Deus que é maravilhoso. Eu sei que Ele vive e reina, por isso nós estamos aqui para glorificar o santo e poderoso nome do Senhor nosso Deus. Eu louvo ao nome do Senhor por mais esse dia. Não se turbe os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou, teria dito. Vou preparar-vos lugar e quando eu for preparar lugar, voltarei para buscá-los para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejai vós também. Bom dia para a nossa irmã Helena Maquinodan, que Deus abençoa a nossa querida irmã com toda a sua família. Bom dia para o Osney Ferracioli, bom dia para você que já está chegando aí para orar comigo. Ô glória a Deus, hoje vai ser difícil eu falar o nome, queridos, mas Deus sabe que você está aí e você vai ser abençoado. Bom dia Ivanilde, glória a Deus. Bom dia Gislaine, cadê a Caroline? Louvado seja o nome do nosso Deus eterno. Tem mais pessoas conectadas e eu quero saber quem são essas pessoas, então me mande aí um alôzinho aí, me mande aí um bom dia para nós sabermos quem está na live, para nós orarmos. Me parece que já estou vendo ali o Marcos Gobi também, que o nome do Senhor seja glorificado na vida dele e da família. Tem mais pessoas que eu não sei, não conheço pela foto e hoje, infelizmente, eu não estou com o meu celular de monitoramento. A minha esposa pegou o chip dele porque ela foi lá para Santa Casa cuidar da Dolores e ela levou o chip do meu celular e o chip dela, levou o celular dela e o meu. Então agora eu não consigo ver quem está aqui, mas eu vou vendo na tela desse um que eu estou usando, para transmissão e se eu tiver condições de falar o nome das pessoas, eu vou falar de todos. Se eu não tiver, os irmãos me perdoam, mas o meu bom dia especial vai para Adriana Ferracioli, para Benedita Ramos, que Deus abençoe essas pessoas que estão conectadas. Vai mandando aí, queridos, um bom dia, vai compartilhando a live aí com seus amigos e parentes. Vamos orar juntos, porque juntos teremos a grande vitória. Eu sei que quanto mais nós tivermos irmãos na presença do Senhor, mais o Senhor se agrada e nos responde. Então vamos ser abençoados nessa madrugada. Que Deus abençoe todos vocês que já estão aí para orar comigo. Eu lamento ter começado essa live e eu coloquei um fundo musical aqui, mas os endemoniados já brecou lá e já começou a colocar frase lá, que estava usando música de alguém, que não sei o que lá. São as pessoas endemoniadas, que a gente nem está usando a música, é um fundo musical. Então eu estou colocando agora as canções, as músicas, os louvores que a minha saudosa filha gravou no nosso estúdio. Então eu estou colocando o fundo musical usando o que é nosso. Quero ver quem vai proibir, quem vai impedir agora. Em nome de Jesus, o diabo tenta nos calar, mas ele não sabe que nós também temos música nossa, que nós também temos um repertório, que nós também temos várias canções. Foram três CDs gravados da minha filha que nós produzimos no nosso estúdio. E ali quem manda somos nós, o diabo e nem essas pessoas perturbadas manda. Então nós usamos o que é nosso agora e ninguém vai impedir. Bom dia para Lourdes Cardoso. Glória a Deus. Marco Gobi, cara gorda, bom dia. Estou vendo a foto da abelha ali, da Silmara e da Duda. Ô Duda, está dormindo ou está acordada? Beijo no seu coração aí, Duda. Beijo também, Silmara. Em nome de Jesus, seremos abençoados nessa madrugada. Eu quero ler aqui, na palavra de Deus, um texto para a nossa meditação. Isaías 53 diz assim, Quem deu crédito a nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como a raiz de uma terra seca. Não tinha beleza e nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que os desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Bom dia, José Vilma. Está na Bahia ainda aí, querida? Ou já está aqui em Araçatuba? Cadê a Joélia? Nós vamos orar para o pastor de Olindo, é o pai da José Vilma. É uma bênção de pessoa, é um pastor abençoadíssimo por Deus. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar a vida de todo esse povo maravilhoso, esses nossos irmãos baianos. Bom dia, vamos orar para o Tiago, para a Dolores, para a Débora Regina, para a Débora Rana, para a Isabela, para a Elida e para o Antônio Carvalho, para o José Canegundes, para a Adriana Ribeiro, para o Álvaro, para o Enzo, para a Isadora, para a Silmara Laranjo, para a Fernanda Zambão, para o Eugênio Bibiano. Vamos orar para a Vânia Martinelli, para a Manuela, para a Cleide, para o Dionísio, para a Lohane. Nós vamos orar para o Irmão Dolores, para o pastor Jaime, para o Marcos Antônio, para o pastor de Olindo, para a Maria Raimunda. Vamos orar para a Isabela, para o Ney Ferracioli, para a Adriana Ferracioli. Vamos orar para a Michele, para a Terezinha, para a Tete, para a Rose. Vamos orar para o Elias Henrique dos Santos, para o Alex e para você, que está aí conectado com Deus através desta live. Glória a Deus. Quem mais que já chegou ali, olha aqui toda hora embaixo, mas o celular não está aqui, queridos. que pena, né? Mas as pessoas que vão mandando o bom dia ali na tela, eu vou vendo, eu vou confirmando o bom dia. Glória a Deus. Que Deus abençoe as nossas vidas, que Deus abençoe a cada irmão nessa madrugada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós vamos ser abençoados, porque o Senhor nos ama e quando nós buscamos a presença do Senhor, Ele responde. Lá vai um forrozinho aí, ó. Glória a Deus. Cadê? Cadê? A minha filha saudosa Jane Márcia cantando, eu que escrevi essa letra e foi produzido no nosso estúdio. Olha que benção, olha que coisa linda, ó. Colocar aí o copo com água, querido. Colocar aí a peça de roupa de alguém que não está aí, colocou aí a fotografia de alguém que você quer que seja abençoado. Coloque aí o documento de alguém que está desempregado, que está precisando, que está muito necessitado aí e nós vamos orar e Deus vai responder. Coloque aí também a chave da sua casa, do seu carro, da sua moto, para ser ungida, consagrada a Deus e Deus vai abençoar a sua e a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Eu louvo ao Senhor por estar aqui, queridos. estávamos no lamassal de pecado, éramos pecadores e somos pecadores, mas o Senhor nos escolheu e nos perdoou. E nós estamos aqui nas condições de filho nessa madrugada e Ele vai nos abençoar. Por quê? Porque Ele é bom e a misericórdia do Senhor dura para sempre. Pois bom, pois bem, estão prontos para orar? Mas deixa eu dar aqui um aviso antes da oração. Amanhã, ou seja, na próxima live, nós vamos estar fazendo a campanha Vale do Sal. Deixa eu me ver aqui rapidinho. Sumiu. Mas eu prometo aos irmãos que eu não vou esquecer amanhã, não. Amanhã, não. na próxima live agora, né? Meia-noite. Então, eu vou estar falando sobre achei, não achei. Eu quero estar falando sobre a nossa campanha Vale do Sal e nós vamos estar orando para os irmãos receberem a bênção. Nós fizemos essa campanha na nossa igreja por duas vezes e nós colocamos um corredor de sal para que os irmãos passassem sobre ele e milagres aconteceram na ocasião. Pessoas receberam bênçãos de Deus. Vê se dá para vocês verem, ó. Então, nós vamos estar realizando a meia-noite da próxima live a campanha Vale do Sal. se você tiver fé, você vai ser abençoado, você vai ser, é, Deus vai te visitar e você vai receber as tuas bênçãos. Se você não tiver fé, não vai acontecer nada, mas Deus é fiel em cumprir com as suas promessas e a promessa dele é abençoar as nossas vidas. Vamos orar, deixa eu trocar aqui, colocar aqui mais uma canção da nossa querida, saudosa cantora Jana e Márcia e nós vamos estar orando. São lindas canções. Glória a Deus. Algumas compostas pelo pastor Anderson, meu saudoso filho também. Algumas compostas por mim e algumas compostas também pela cantora Rosimelo lá da cidade de Birigui. Margarida, bom dia, querida. Vamos orar, então. Abra o seu coração e faça com que o Senhor olhe em tua direção. Bom dia, Valquíria Jovito. Estaremos orando por vocês, queridos. Aqui a minha saudosa esposa Anália que está louvando a Deus aqui. Vamos orar. Soberano e eterno Deus, Pai de graça, poder e de misericórdia. Senhor, nós estamos aqui na tua presença regozijando de alegria, coração cheio de paz, coração cheio de alegria, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. O Senhor tem nos abençoado até aqui, tem nos guardado, nos protegido e nós estamos felizes. O Senhor é bom, tão bom que enviou o seu Filho único para morrer na cruz do Calvário para nos dar vida eterna. e nós adoramos e te louvamos por isso. Senhor, nós não somos merecedores, somos pecadores, somos falhos, mas o Senhor é misericordioso e tem nos sustentado e tem nos guardado e tem nos dado a unção bendita. E eu te agradeço, Senhor, porque que tu és tão bom, que o Senhor é tão maravilhoso que nos tirou do lamassal do pecado, do charco de lodo e nos colocou aqui para te adorar. Meu Deus, que o Senhor abençoe todos os irmãos que estão orando aqui comigo agora. Visita eles para a glória e honra do teu nome. que o Senhor estenda as tuas mãos potentes e poderosas e realize sonhos e milagres. São pessoas, meu Deus, que vêm incansavelmente buscar a tua face para começar um dia de paz na tua presença, um dia abençoado, porque só o Senhor pode abençoar os nossos dias, só o Senhor pode nos abençoar a nossa vida, só o Senhor pode estar nos enchendo de graça e sabedoria e paz. Que o Senhor realize os nossos sonhos. Abençoa, meu Deus, os irmãos que oram comigo nessa madrugada, a minha cunhada Cristina lá de São Paulo, seu esposo Zinho, seu filho Ives, abençoe a todos, meu Deus. Senhor, estenda as tuas mãos sobre o Marcos Gobi e a família. Abençoa, meu Deus, a Castorina com toda a família, a nossa irmã Helena, a nossa irmã José Dilma com toda a família, a nossa irmã Lourdes Cardoso. Vai abençoando, Senhor, a Margarida com toda a família. Pai amado, abençoa o Marcos Gobi com a família, Jesus. Senhor, que o Senhor estenda as tuas mãos sobre a Lourdes Cardoso, sobre a tua casa. Que o Senhor abençoe Ivanilde, o Marcos, com toda a família, José Vilma, o Edivaldo, as filhas, o filho, a Nora, os genros, os netos. Abençoe o pastor de Olindo, Senhor. Visita ele agora lá no hospital, lá na sua casa, onde ele estiver. Derrama a tua graça, o teu amor, a tua paz sobre ele. Abençoe uma Dolores, meu Deus. Completa a cura pra tua filha, lá na Santa Casa, que ela seja abençoada, Jesus. Abençoe a Joélia, cubra com teu sangue, com toda a sua família, abençoe o pastor Jaime, Senhor. Derrama a tua unção bendita, que o Senhor abençoe Ivanilde, o Marcos, a Mariana, a Heloísa. Vai abençoando, meu Deus, as pessoas que estão orando comigo, o Ney Ferracioli, a sua esposa Adriana, a Isabela, vai abençoando a todos, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, eu creio que o Senhor está agindo, eu sei que o Senhor está no controle de nossas vidas, eu sei que o Senhor está trabalhando por nós, e sei que milagre vai acontecer nessa madrugada, por isso eu repreendo agora toda a enfermidade, todo o mal, caia por terra, agora em nome de Jesus, toda a obra contrária seja desfeita pelo poder do sangue de Jesus, que a graça seja estendida sobre nós, que o milagre aconteça em nossas vidas, que cura seja realizada nessa madrugada, que bênçãos sejam sobre nossas vidas, que elas nos alcancem nessa madrugada, que o Senhor realize sonhos e milagres, que o Senhor estenda as Tuas mãos em direção a essas pessoas que oram comigo, que clama pela Tua vitória, pela Tua bênção, que o Senhor responda então essas pessoas em nome de Jesus, Pai, eu te peço meu Deus, que o Senhor cure os enfermos nessa madrugada, visita o pastor Jai, na Dolores, a Cleide, visita o Augusto, visita meu Deus, todos que estão enfermos nessa madrugada, abra a porta do emprego a quem estiver buscando essa oportunidade, Tu és o Deus poderoso e puro e real e verdadeiro, o Senhor tem poder para abençoar as pessoas, o Senhor tem poder para realizar milagre, o Senhor tem poder para nos dar vitória, então meu Deus, que o Senhor estenda Tuas mãos em nossa direção, abençoa Jesus as nossas vidas, Espírito Santo de Deus, guia nossos passos com a Sua luz bendita, não deixe nós tropeçarmos, não deixe nós cairmos na tentação, não deixe nós pecarmos contra Ti, Senhor, nos proteja, nos guarde, que nós possamos fugir da aparência do mal, que nós possamos fugir daquilo que nos serve, que o Senhor leva para bem longe de nós, os invejosos, os fuxiquentos, os avarentos, os mentirosos, os caluniadores, os sócios amigos, que o Senhor leve para bem distante de nós os malfeitores, os ladrões, bandidos, os traficantes, os estrupadores, que essas pessoas estejam bem distantes do nosso caminho, do nosso lar, da nossa família, meu Deus, proteja o nosso lar, proteja a nossa casa, proteja, meu Deus, a nossa vida, abençoa a minha esposa que está lá no hospital, Senhor, cuidando da nossa irmã Dolores, que ela seja abençoada ali também naquele lugar, que a nossa irmã Dolores receba a cura, que todos quantos estiverem internados no hospital, na Santa Casa, sejam curados nessa madrugada em nome de Jesus. Pai, continua abençoando, Senhor, os Teus filhos, continuem derramando, Senhor, a Tua graça, o Teu amor, que o Senhor manifesta, Senhor, a Tua unção sobre nós, que o Senhor manifesta o Teu amor infinito, Senhor. Eu sei que o Senhor é bom, eu sei que o Senhor está nos ouvindo, eu sei que o Senhor há de nos responder, por isso eu clamo, por isso eu invoco, por isso que eu busco, por isso que eu chamo pelo Teu nome, porque o Senhor está me ouvindo, e eu tenho certeza que mais uma vez, como sempre, o Senhor há de nos responder, porque o Senhor é bom. Nós não somos merecedores, nós somos falhos, fracos, pecadores, impuros, mas o Senhor nos santifica, o Senhor nos cuida, o Senhor nos guarda, e por isso nós estamos de pé até aqui, porque o inimigo está furioso contra nós, o inimigo atira um frechas e lança dardos em nossa direção, mas o Senhor nos protege com o Teu escudo poderoso, o inimigo monta laços, monta ciladas, levanta muralhas, para impedir de nós chegarmos às bênçãos, mas o Senhor nos dá vitória, e o Senhor nos sustenta de pé, por isso nós estamos aqui, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado, e nós estamos na Tua presença, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor tem estendido as mãos em nossa direção, porque o Senhor tem ordenado aos anjos para trazerem as bênçãos, a resposta de pedidos, o Senhor tem olhado em nossa direção, e tem compadecido de nós, porque nós somos pequenos, fracos e falhos, nós não temos forças materiais, muito menos espirituais, para vencer o inimigo, nós não somos poderosos, é o Senhor que nos guarda e nos livra, é o Senhor que peleja por nós, é o Senhor que preza por cuidar dos Teus filhos, muito obrigado, Senhor, que haja milagre no nosso meio, curas, que pessoas enfermas sejam curadas, e que o testemunho chega para todos que assistem a live, conhecer o Teu poder, conhecer a Tua bondade, conhecer o Teu amor, que o Senhor livra, meu Deus, todas as pessoas viciadas no tabagismo, no alcoolismo, nas drogas, arranca esse satanás, esse demônio que coloque esses desejos malditos, Senhor, que essas pessoas sejam libertas, sejam curadas, em nome de Jesus, Pai querido, nos dê uma noite de paz, um sono reparador, que nós possamos descansar nos Teus braços, que nós possamos, Senhor, estar na Tua presença, cada dia mais, que o Senhor nos sustente, nos proteja, que este dia seja de muita paz entre nós e nossa família, muita alegria, realizações de sonhos e milagres, que a cura possa acontecer e que nós possamos Te louvar e Te agradecer, em nome de Jesus, Pai, conceda a bênção para essa pessoa que está clamando agora, conceda a bênção, meu Deus, para essas pessoas que estão orando comigo, conceda a bênção, meu Deus, para essas pessoas que estão do outro lado, mas que estão com muita fé e esperança, que estão buscando com toda a força, com todo o entendimento e nós estamos aqui juntos, meu Deus, como uma corrente poderosa de oração e o diabo não tem poder sobre nossas vidas, ele está envergonhado porque pisamos mais uma vez a cabeça dele, ele foi feito, meu Deus, para ser pisoteado, que o Senhor abençoe, meu Deus, a Cris Mendes com a sua família, que o Senhor abençoe todos os irmãos para a glória e honra do Teu nome, Senhor, repreenda o mal, a enfermidade que está assolando, meu Deus, os Teus filhos na face da terra, que todos que estão aqui orando comigo agora sejam curados de qualquer tipo de enfermidade, em nome de Jesus, que eles sejam abençoados também, que a família seja protegida e abençoada, em nome de Jesus, Obrigado, meu Deus, por mais essa manhã na Tua presença, pelos fortes irmãos lindos que vêm toda madrugada orar comigo, que o Senhor esteja, meu Deus, no nosso coração, pronto para nos abençoar, pronto para nos encher de graça e sabedoria, meu Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor, glória seja dado a Ti, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, glória a Deus, consagra, meu Deus, essa peça de roupa, essa fotografia, esse documento, consagra, meu Deus, essas chaves, que o Senhor unja esse copo com água, que essas pessoas sejam abençoadas, Cristina, olha só, irmão cantando aqui, ó, glória a Deus, saudosa cantora, Anália Lopes Pereira, a mãe da Gislaine, a minha saudosa esposa, que Deus abençoe as nossas vidas, ela está cantando agora no coro celestial, lá no reino de Deus, com o seu filho, o pastor Anderson, com a sua filha, cantora Jane Márcia, e nós estamos aqui, ainda fazendo a obra de Deus até chegar o nosso tempo. Queridos, que Deus te abençoe, te proteja, te guarde, em nome de Jesus. Jesus, você colocou a tua água, toma a tua água com fé, vai, com muita fé agora, em nome de Jesus. Graças ao nosso querido e bom Deus, mais uma madrugada, estamos aqui na presença do Senhor, sendo abençoado, que Deus abençoe as nossas vidas, que esse dia seja de realizações e milagres e bênção para todos nós. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo esteja, viva e reina em nossos corações, agora e para todos, sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, durmam com Deus, que os anjos protejam todos vocês e até a meia-noite com a campanha poderosa de oração. Hoje é quarta? Quarta é amanhã, né? Então não é amanhã, não é quinta-feira meia-noite. Quarta é hoje, né? Mas não é hoje a campanha não, é quinta-feira meia-noite, tá bom, amados? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça nos nossos corações, que o Senhor esteja nos protegendo e que esse dia seja de muita vitória para todos nós. Amém? Beijo no seu lindo coração. Amém? Durmam com Deus. Glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe.